Beleza galera, então... Tô aqui hoje pra fazer mais um vídeo Da série Desafia Capcom Mas pô Léo Tu não ia fazer vídeo só no sábado? Tu não disse que só ia gravar no sábado? Então galera Eu andei pensando melhor e Eu vi que tinha muita sugestão, muito comentário Muita gente pedindo Faz minha sugestão no próximo Faz minha sugestão no próximo A minha vontade é fazer a sugestão de todos Mas eu não posso gente, eu não sou um robô Então ainda acabei melhorando Um pouco a situação, vou estar gravando As quarta-feiras E sábado vai sair um novo vídeo da série E durante a semana vai sair Como vocês já sabem, Gameplay Os vídeos do Detonado Já tô criando no assunto do Detonado, tá galera? Tá quase decidido, não é 100% Mas meu próximo Detonado Provavelmente vai ser sobre o Let's Play Do Play for Fun Do LittleBigPlanet 1, né? Vai ser o 1 Aí eu ainda vou decidir se vai ser online Ou não, tá? Ou também pode ser que eu faça do Call of Duty Black Ups Que chegou pra mim recentemente agora Comprei o Call of Duty Já zerei, tô me especificando melhor no jogo Se eu conseguir me dar bem aí Talvez eu possa fazer um funcionário pra vocês Não sei, vamos ver, né? Enfim, informações dadas Vamos começar aqui O desafio de hoje Foi proposto pelo nosso amigo Rio Games, tá? Ele propôs que eu teria que... Eu escolhi o dele porque eu achei bem criativo, assim Bem diferente, bem legal a ideia De eu estar matando o Giant Imagine No capítulo 4 barra 2 Somente com aqueles raios Que saem daquela paradinha dos indígenas lá Aquele raio foguinho amarelo lá Que mata na hora E ele também deu a dificuldade de estar no modo profissional, né? Enfim, vamos lá, né? Vamos ver se eu consigo aqui Eu vou estar levando essas armas Mas eu não vou usar contra o Giant Imagine Giant Imagine é que ele fala... Aquele indígena gigante lá Que... Tá, então é isso aí Eu vou estar levando essas armas aqui Só pra matar os Imagine mesmo, tá? Pra não atrapalhar, né? Minha tentativa de matar ele aí Primeira vez que eu tô fazendo isso Então eu não sei Quantos raios demoram pra matar Enfim Vamos aqui, Flama, né? Bom, ele não especificou qual parte do capítulo 4 barra 2 Que era pra mim matar No capítulo 4 barra 2 Tem um Giant Imagine que aparece lá E tem um Giant Imagine que aparece em outra paradinha Outro lugarzinho lá, tá? Mas eu acabei optando por esse Não sei por quê Só acho mais fácil Já bolei matar Acho que é... Mais rapidamente que esse daqui Enfim, eu vou ter que jogar a Sheva pro outro lado Tá? Ela vai ter que sobreviver Como tá no modo profissional Vai ser bem complicado E o único jeito do Giant Imagine vir pra cá Pra baixo onde eu tô Seria com a Sheva vindo também, né? Ela vai ter que ir lá Pegar o emblema e voltando Quando ela pegar o emblema O Giant Imagine vai, tá? Eu vou jogar ela aqui Meu Deus, eu vou torcer pra essa vadia não morrer, cara Senão eu vou reprovar nessa bosta Não morre essa vadia, tá? Não morre Tá me ouvindo? Cara, esse desafio tá na mão da Sheva, velho A primeira parte do desafio, né? E é foda confiar, né? Porque ela é Sheva, cara Ó, já foi pega, velho Olha que jumento, cara Isso, isso Mata, 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 mata Ai, sai, sai Sai, sai Sai, sai Sai, sai Nossa senhora, velho É Reprovei Reprovei nesse desafio Com nosso amigo New Games E eu tô muito puto agora Tô com vontade de sair quebrando tudo Não, não sei desse ponto Mas eu tô com vontade de berrar, velho Porque eu tô com raiva da Sheva Porque eu perdi o desafio por causa dessa burra jumenta do caralho Essa burra do caralho Vamos ver a morte dela Modo profissional, né? Enfim, é provado aí o desafio Que bosta, velho Bom, como não tem segunda tentativa nesse... Na série, né? Então vou... Vou tá acabando o vídeo Infelizmente fracassei nesse daí Fui criativa a ideia do Rio Games, tá? Agradeço Nem deu tempo de tentar Fazer o desafio, né? Eu morri antes do desafio Morri... Antes de encontrar o gente imagina Então... Fui reprovado Muito fantasticamente dessa vez Por causa da vadia da Sheva, né? Mas, enfim... Obrigado por ter assistido, tá? Continua mandando suas sugestões aí, tá? Galera... A grande maioria tá mandando de Resident Evil 5, né? Tem uma grande parte também mandando sobre Resident Evil 4 Resident Evil 4 é o seguinte, cara... Eu não tenho o Playstation 2 ainda Quer dizer... Não tenho mais, né? Eu tinha... Não tenho mais Então... Até eu conseguir um emprestado Pode ser que demore Então a prioridade é pra quem faz de Resident Evil 5 Algum jogo que eu tenha, obviamente, né? Vai ter que ser sobre algum jogo que eu tenha Você pode fazer de outros jogos Mas aí vai ter que esperar ou achar, né? E a prioridade vai ser de quem... Quem mandar jogos que eu tenha Bom... Então é isso, né? Espero que não tenham gostado demais desse vídeo da série Aguardem o próximo vídeo da série Vai ser sábado agora, né? Dois vezes por semana agora Corrigindo então, tá, galera? Vídeo da série Desafia Capcom Toda quarta-feira e os sábados, tá? Vai sair um vídeo novo E lembrando Durante a semana Todos os dias da semana Normalmente eu posto vídeo Todo dia eu posto vídeo Gameplay Diversos Boogie Vou estar começando detonado agora Do League of Legends Provavelmente como eu já falei Enfim E é isso aí Obrigado por ter assistido Que quem gostei aí Ajudem a divulgar a série Acredito que seja Uma coisa bem inovadora E bem interessante pra galera Interatividade 100% Então manda a sugestão aí Vim o vídeo pros seus amigos Pra... Pede pra eles mandarem a sugestão também E vão mandar uma sugestão aí Pra série nunca acabar Obviamente a sugestão acabou a série Não tenho mais como fazer vídeo Mas... Com certeza vai durar bastante Porque bastante comentário mesmo Enfim Falou aí galera Espero que tenham gostado E fui... E... 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 E...